FACÇÃO Ficou famoso o filho do desembargador Marcelo Malucelli, que, por pura coincidência, sempre toma decisões que privilegiam os interesses do Lavo Jatistas que integram a direita concursada no seletivo aparato repressivo estatal e dos seus protegidos. O genro dos conges, além de sócio no escritório dos políticos Lavo Jatistas, digamos, em conflito com a lei, recebe dinheiro público, lotado no gabinete de outro deputado da extrema-direita paranaense, Luiz Fernando Guerra, cujo irmão é, coincidentemente, suplente do senador, mas com a família. É uma facção. FACÇÃO Texto de Wilson Ramos Filho Para quem ainda não sabe, Wilson Ramos Filho é mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1996. Doutor em Direito pela Universidade Federal do Paraná, 1998. e pós-doutor Junterrestre de Paris, 2009. Atualmente é professor colaborador da Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor adjunto na Universidade Federal do Paraná, professor catedrático em Direito do Trabalho no mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia nas Faculdades Integradas do Brasil, professor convidado na Universidade Pablo de Olavíria e professor titular das Faculdades Integradas do Vale Iguaçu, advogado de sindicatos trabalhadores há 30 anos no Paraná e em Santa Catarina. tenho integrado o coletivo jurídico da CUT Nacional desde a sua fundação, autor de livros e artigos dedicados aos direitos sociais, sindicalismo e direito do trabalho. Ultimamente coordeno o grupo de pesquisa, trabalho e regulação no Estado Constitucional. Facção Ficou famoso o filho do desembargador Marcelo Malucelli, que, por pura coincidência, sempre toma decisões que privilegiam os endereços dos lavajatistas que integram a direita concursada, um seletivo aparato repressivo-extratal e dos seus protegidos. O genro dos conges, além de sócio no escritório dos políticos lavajatistas, digamos, em conflito com a lei, recebe dinheiro público, lotado no gabinete de outro deputado da extrema-direita paranaense, Luiz Fernando Guerra, cujo irmão é, coincidentemente, suplente do senador, mais que uma família, é uma facção. Gostou também desse texto? Então, curta, compartilhe, comente, se inscreva neste canal Jorge Lula Barreto e ative o sininho para receber as notificações. dois vídeos novos, curtos, todos os dias, um pela manhã e outro à tarde, uma live semanal, todas as quintas-feiras, das 19h às 20h, política, literatura, música, espiritualidade, teatro, cinema, humor, amor, sexualidade, tudo junto e misturado, com a própria vida, obrigado pela força. Renda básica, universal e já, o dinheiro não é dos governos, é do povo que paga imposto em tudo o que consome.